Toda empresa, seja ela pequena, média ou grande, precisa investir em comunicação, precisa mostrar a que veio, precisa explicar seus produtos e serviços, precisa mostrar porque é inovadora, é diferenciada. Até hoje, muitas e muitas empresas usavam os velhos canais de comunicação para fazer essa divulgação, como jornais, revistas, rádio e televisão. E para isso, eles contratavam serviços de uma assessoria de imprensa. Eu quero mostrar como esse serviço está condenado, pelo simples fato de que os veículos tradicionais de comunicação, como jornais, revistas, rádio e televisão, estão em total decadência. Se você tem acompanhado o noticiário, você está vendo a crise terminal de alguns jornais, a falência da editora Abril, a queda de audiência acentuada de veículos como TV Globo, por exemplo, e a condenação do uso de rádio, apenas aquele momento onde você está no automóvel, isso quando você não coloca ali um pendrive com músicas e simplesmente esquece essa mídia. Todo jornalista sabe que existe um público que se interessa mais por informação. Nem todas as pessoas, por exemplo, assistem um telejornal, ou compram um jornal ou uma revista para se informar. Muito pelo contrário. Essa opção pela informação, essa busca pela informação, de fato, é apenas de uma pequena parcela da população. Essa população que investe em informação, que busca informação, faz isso normalmente em função do seu trabalho, em função de necessidades de informação específicas. Até pouco tempo atrás, essas pessoas usavam veículos de comunicação tradicionais e algumas até assinavam publicações especializadas. Desde a emergência da internet e das novas mídias, esse pequeno público que busca informação ativamente, começou a abandonar as mídias tradicionais de informação e migrou em massa para ferramentas de busca, como Google, como YouTube, blogs especializados e toda informação virtualizada, como e-books, por exemplo, que está à disposição dessas pessoas. Uma pequena parcela ainda assina publicações na internet e busca conteúdos mais especializados em função de necessidades específicas. Então, o que a gente percebe hoje é que esse pequeno público que consome informação de uma maneira continuada migrou totalmente os seus interesses para a internet. E isso praticamente condenou esses veículos de comunicação como Folha, Estadão, TV Globo, Editor Abril, Veja, isto é, a um papel secundário nesse mundo da informação. Isso para não falar terciário. Muitas dessas publicações simplesmente vão desaparecer num período curto de tempo. Se as pessoas que interessam à sua empresa, que são aquelas que consomem informação, já não usam mais esses veículos para se informar, então por que investir dinheiro em assessoria de imprensa que vai produzir um press release, que é mais publicidade do que informação, para mandar para veículos de informação que ninguém mais lê? Eventualmente, mesmo que essa matéria venha a sair, o que a gente nota é que os veículos dão cada vez menos espaço para o conteúdo gratuito, informacional, editorial, e estão cada vez mais investindo em vender espaço num veículo que ninguém mais lê. Aí você vai me perguntar, ok, os veículos de comunicação tradicionais não fazem mais sentido. Mas como investir em comunicação para a minha empresa se esse modelo de comunicação tradicional está falido? Antes de responder essa pergunta, eu quero contar uma breve história sobre um executivo que decidiu comprar uma franquia da Dr. Fit. Esse executivo nós entrevistamos há um tempo atrás por conta do atendimento ao nosso cliente. Nós fizemos essa entrevista em vídeo e pedimos que ele nos contasse qual foi o percurso que ele fez para optar pela franquia da Dr. Fit. Esse executivo foi demitido de uma empresa de autopeças depois de 25 anos de trabalho e ele optou por não voltar mais ao mercado de trabalho como diretor e sim ter uma franquia. Mas que franquia ele poderia ter? Ele começou então um processo de pesquisa de informação na internet. Google, YouTube, o site da Associação Brasileira de Franquias. Ele começou a assistir a vídeos, baixou e-books, ele visitou alguns franqueados de algumas marcas que ele vinha considerando e no final desse processo ele ficou dividido entre duas marcas para a compra da franquia, a Cacau Show e a Dr. Fit. Em função de visitas a franqueados, ele percebeu que o negócio da Cacau Show tinha uma certa sazonalidade, ou seja, as pessoas compravam mais bombons e chocolates apenas em determinados períodos, como o dia dos namorados, dia das mães ou o final do ano ou Natal. Já o negócio da Dr. Fit parecia não ter esse problema de sazonalidade e, pelo contrário, parecia ter um potencial mais promissor em função mesmo do envelhecimento da população e da necessidade de cuidados específicos de saúde para os pés. Então, depois desse processo, esse executivo optou por comprar uma franquia da Dr. Fit. Essa pequena história nos mostra como as pessoas que consomem informação estão usando os veículos de comunicação hoje para tomar decisão. É esse o público que interessa a sua empresa. Observando esse executivo, nós percebemos que em nenhum momento ele optou por assinar um jornal ou uma revista. Ele fez todo o processo de escolha pela internet, pelos vídeos, pelos sites, por visitas a franquiados, ou seja, ele tomou uma decisão baseada exclusivamente no papel ativo dele de consumidor de informação. Em vez de esperar que os jornais publicassem conteúdo sobre franquias, por exemplo, ele foi atrás dessa informação. E é isso que caracteriza o público consumidor de informação nos dias de hoje. Eles são proativos, eles querem acessar o conteúdo de interesse no momento em que interessa a eles e não quando um veículo decide publicar essa informação. Você percebeu a mudança drástica no cenário de informação e comunicação? Pois é, muitas empresas não perceberam ainda e seguem investindo em assessoria de imprensa para falar com jornais velhos e carcomidos que não conversam mais com aquelas pessoas que buscam informação para comprar produtos e serviços. Agora, então, eu vou responder aquela sua pergunta. Como mudar? O fato é que hoje você e a sua empresa não precisam mais dos veículos tradicionais de comunicação. Vocês não precisam mais disso. Isso está condenado ao fracasso. Vocês têm que assumir, sim, um papel ativo na produção de conteúdo sobre a sua empresa, o seu negócio, os seus produtos, os seus serviços para disponibilizar na internet nos mais variados formatos. Blog, vídeos, conteúdo para redes sociais, entrevistas especializadas, entrevistas com clientes, enfim, todo o material que pode ser produzido por uma empresa que percebeu essa mudança no modelo de comunicação. Se você quer, de fato, colocar a sua empresa nesse novo mundo da comunicação, é hora de tomar essa decisão. Um abraço e estou à disposição para mostrar como sua empresa pode fazer isso por um custo muito menor do que o que você gasta com uma assessoria de imprensa que já é passado.